Depois de adiar o julgamento por 41 vezes, você ouviu certo, 41 vezes, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento da representação movida pelo ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol. O Conselho Nacional do Ministério Público constatou que a possibilidade de aplicação da punição estava prescrita, isto é, os sucessivos e intermináveis adiamentos do julgamento beneficiaram o Procurador da República, que não responderá para o processo administrativo, apesar de a maioria do Conselho compreender que se tratava de situação indicativa para a abertura do processo. Em miúdos, as manobras da defesa de Deltan, que induziram a 41 adiamentos, foram determinantes para a prescrição. O que diria Deltan Dallagnol sobre algum réu que se beneficiasse da prescrição para não responder pelos crimes que o Ministério Público lhe imputasse? O que diriam seus colegas a Lava Jato se, após sucessivos adiamentos no julgamento, a possibilidade de punição viesse a prescrever? Ah, na verdade, Deltan falou sobre isso mais de uma vez. Veja esse vídeo. Centrais da impunidade é aquilo que a gente chama de prescrição. Prescrição é um palavrão jurídico que significa cancelamento do caso criminal porque ele demorou muito tempo na justiça. Ainda que essa demora decorra de existirem muitos recursos, ainda que essa demora decorra da sobrecarga de processos no judiciário. Então, porque o processo demora muito tempo, você dá um atestado de boa conduta para o criminoso, para o corrupto, como se o crime não tivesse acontecido. Deltan Dallagnol se beneficiou do sistema que ele tanto diz combater. É mais um a se valer da impunidade. O arquivamento da representação pelo Conselho Nacional do Ministério Público é só mais uma decisão a beneficiar aquele que causou os inúmeros adiamentos e que, por isso, sai impune. Música Música Legenda por Sônia Ruberti